Quase 11 milhões de brasileiros recebem de graça remédios pelo programa Saúde Não Tem Preço. São 14 opções de medicamentos. A gente conversa agora com a repórter Patrícia Scarpin, direto do Ministério da Saúde. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Esses medicamentos estão disponíveis em 20 mil farmácias populares espalhadas por todo o país. E quem vai dar mais informações pra gente sobre esse assunto é o Marco Aurélio Pereira, que é do Ministério da Saúde. Marco Aurélio, fala pra gente que medicamentos são esses que a população pode ter acesso. Bom, são medicamentos gratuitos pra três patologias, pra asma, pra hipertensão e pra diabetes, além de outros medicamentos pra glaucoma, osteoporose, anticoncepcionais, além da fralda geriátrica pra pacientes com incontinência urinária e com mais de 60 anos de idade. E por que o aumento da procura por esses medicamentos? Bom, basicamente por dois motivos. O primeiro porque, a partir de fevereiro do ano passado, os medicamentos para hipertensão e diabetes passaram a ser dispensados gratuitamente. E os medicamentos pra asma, em junho deste ano, com a ação Saúde Não Tem Preço. Isso aumentou bastante o número de pessoas que passaram a procurar o programa. E além disso, também pela ampliação do número de drogarias credenciadas. Nós saímos de 15 mil drogarias pra mais de 20 mil drogarias credenciadas esse ano, sendo que boa parte delas, mais de 1.080, 1.090, só nos municípios do Brasil Sem Miséria. Obrigada pelas informações.